Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei amar Que eu também sei sonhar, que meu nome é mulher Descreve meus olhos, meu corpo, meu porte, me diz que sou forte, que sou como a flor Nos seus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita e sou feita de amor Descreve a beleza da pele morena, me chama de loira, selvagem e serena Nos seus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita e sou feita de mel Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar que eu também sei sonhar, que eu também sei lutar Que meu nome é mulher Descreve a tristeza que tenho nos olhos, comenta a malícia que tenho no andar Nos seus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita na hora de amar Descreve as angústias da fome e do medo, descreve o segredo que eu guardo pra mim Nos seus preconceitos de mil frases feitas, diz que sou perfeita com o puro jasmin Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar, que eu também sei amar, que eu também sei lutar Que meu nome é mulher Descreve também a tristeza que sinto, confesso e não minto, que choro de dor Tristeza de ver humilhado meu homem, meus filhos com fome, meu lar sem amor Descreve seu moço a mulher descontente, de ser objeto do macho e senhor Descreve este sonho que levo na mente, de ser companheira do amor e na dor Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Porém não te esqueças de acrescentar, que eu também sei amar, que eu também sei lutar Que meu nome é mulher Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Descreve do jeito que vem entender, descreve seu moço Descreve do jeito que vem Politik